Tiago Margarido, fala aí acerca das novas tentações dos bad boys, o que é que há de novo nos bad boys para os próximos tempos? Sim, vamos lançar um cartão de tóxio. Quem é que vai fazer? Ah, pois é, ah pois é, ah pois é. Esse cartão de tóxio vai consistir numa costa de 20,5, mas como nós somos os chefes, vai ser vitalícia. Ah, pois é, vitalícia para todos. 2,5 por dia? 2,5 por dia? Sócio, vamos fazer o kit ócio? Vamos fazer o kit ócio? Bruno Oliveira, como membro mais preguiçoso dos bad boys e que falta às aulas porque a mãe não deixa, o que é que tem a dizer acerca desta nova imersão agora dos cartões de sócio? Agora estou muito mal. Agora é, agora é, agora é, vou parar isto, vou parar isto. Não falo com a pessoa que fala mais. Hãe! 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 depois, não é, é, é o caralho! Hãe! Hãe! Eu acho que, já merecia, mas já merecia, não era? Hãe! Vamos nos arreglar agora. O melhor grupo. É do Vox. É do Vox que está a vir. Percebes? Te imposto, te imposto. Eu não sei, estava a dizer qualquer merda que não entrava aqui muito bem. Bajo, como membro do Jogo de Vox, o que é que tu tens a dizer agora acerca da inclusão do cartão de sócio? Pita Costa é meu pai. O que é que tens a dizer sobre a impressão de sócios agora? Eu gosto de estar de banho. É? Carolina Miquel! O deles é... O deles é... O deles é a eventualidade, por exemplo, de duvidarem da tua... Mas tenho inclusões, Beisbois. Foda-se, claramente. Tens uma prova, tens o cartão com a fotografia. Claramente, claramente. Olha aqui, eu, Beisbois, estou aqui. Estou aqui, muito bem. Oh Vasco, outra coisa. Fala-se Bica, senhora Dora. Eu bato no Porto. Eu bato no Porto. Oh Vasco, fala-se muito acerca da tua nova transferência para os Beisbois. O que é que tens? Tens um comentário a fazer? O que é que se passa? Tens uma proposta não. Atualmente... Tens uma vigariza, chamando. Tens uma vigariza. 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 Opa, houve contactos... Conte-nos aí a tua entrevista. Como é que é? Tens uma chamada de Baddu. Agora viste que tu vai. Houve propostas. Houve propostas, não posso ligar, não é? Tens uma gente já visto, não se fôs, não sei como. Houve propostas. Desculpa disso, sou eu menos dos Good Boys. Vou continuar a dar ao máximo pelos Good Boys. Muito obrigado. Eu como líder dos Bad Boys posso te dar de primeira mão que estamos em negociações populares. Ele ainda está um bocado reticente em relação a vir para este progang dos Bad Boys, mas eu acho que isto é uma contadução. Está quase garantido. Então, senhores telespectadores temos... Tens uma questão. Tens uma questão. Tens uma questão. Tens uma questão. Líder dos Bad Boys. Líder dos Bad Boys. Força, força. O senhor tem um mandato de captura. Tens uma... O micro... Tens uma... O senhor tem um mandato de captura da polícia. O que é que você vai fazer no meio para ser mais nos estádios? Foi uma situação única, pá. A bomba da Galpa estava à mão. Eu não tenho culpa. Pá. Aconteceu. Aconteceu isto. Pronto. E o que é que tem de novo para os Bad Boys no próximo jogo? Pá... Vão fazer alguma coreografia? Em primeiro lugar, pá... Em primeiro lugar, esqueci... Microfone, não estamos a captar o som. Não estamos a captar o som. Não estamos a captar o som. Queres irmos ir outra vez ao Nubais para esquecer de dar comida à médica? O Nubais? Pronto. Esqueci-nos outra vez do Raio da Miuda, mas ela está lá na cabo guardadilha. Não mostro-te isto ainda é RTP. Ok. Não te preocupes. Não te preocupes. Qual é que era a pergunta mesmo? Já me esqueci. Não caiga, pronto. Pronto. Ah. Estão a fazer coreografia. São mandulos. Isto está a cargo do Thiago Margarido. Isto está. Pronto. Isto é um adepto na Dread Boys que vai ser... São mandulos. Mandulos também. Também. Pronto. Posso afirmar que esta pessoa daqui a uns segundos já está a arder ali. E nunca poderia ser um membro dos Bad Boys. Nunca não. Não chega lá. Nem a pagar 10 vezes as cotas. Mas pronto. Mas pronto. Basicamente esta é a novidade. Thiago Margarido está a criar uma nova coreografia. Ok. Só mais uma pergunta. Já ouvimos falar que há fotos aqui no Brasil. É verdade. É verdade. Não é só no Brasil. Também em Itália. Com duas Slavenas. Ok. Que vai estar brevemente online. Aguardem. Ok. Visitem o website. Vou também transferir daqui. Tu me passa a develop. Isto está aqui para o adepto. Tu me passa a develop. É. Mas o que é que você tem a ver? O que é que você tem a ver com os Bad Boys? O que é que você tem contra os Bad Boys? Tudo contra os Bad Boys. Porquê? O que é que tem? Tinta coisa. Há muitos anos. E sei que eles são bandulos. Mas são bandulos. Mas são bandulos porquê? São bandulos porquê? Era para os arder. Era para os arder. Porquê? 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 Não posso dizer. Não posso dizer porquê? Se eu disser? Posso morrer. Não quero. Pois. Está a compreender? Então quero dizer que está a reagir à ameaça do líder dos Bad Boys. André Leitão. André Leitão ameaçou. Há pouco tempo que ia ser queimado. O que é que você tem a dizer sobre isso? Não me passa de velar. Não tenho mais nada a dizer. Muito bem. Muito bem. Vamos ouvir isto a falar. 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 Não é preciso chatearmos lá. Vamos todos a apanhar um solinho. Solinho. Vamos todos a gente boa. Vamos todos amigos. Vamos conversar. Vamos conversar todos. Vamos conversar todos. Vamos conversar. É pronto. É pronto. É que eu tenho a viver. Um good boy. Um good boy.